Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui sobre saúde pra transformar e melhorar a qualidade de vida de vocês. E nesse vídeo eu estarei comentando sobre quais são os melhores suplementos pra você que já tem mais de 50 anos. E se você não tem caído de paraquedas nesse vídeo, obviamente vai ser pra você importante também. E claro, se você conhece aí seu pai, sua mãe, seu tio ou alguém que tem mais de 50 anos, já manda esse vídeo pra ele, pra ela, porque com certeza vai ajudar muito e muito é o que tá ventando aqui. Mas não deixe de deixar seu like nesse canal, se inscreva se você não é inscrito e compartilhe nos grupos de família também. Bem pessoal, bora pro vídeo entender aí o princípio básico de uma qualidade de vida, que é você seguir uma alimentação anti-inflamatória, você ter uma alimentação saudável, você ter uma alimentação que vai te ofertar nutrientes, né, ao invés de calorias vazias. Wesley, o que é calorias vazias? Bebidas açucaradas, alimentos de junk food, fast food, tudo que tem, vai ter ali baixíssima quantidade de proteína, vai ter carboidrato de qualidade ruim, gordura de qualidade ruim, e isso vai te inflamar, vai colocar seu corpo sobre um estresse desnecessário, que no médio e longo prazo aumenta aí o risco de vários problemas de saúde. E aí, esse é o primeiro passo, né, você ofertar ao seu corpo nutrição de qualidade, comer vegetais, legumes, carnes, nozes, sementes, oleaginosas, frutas, enfim, comida de verdade, comida que dos nossos antepassados, né, nossos bisavós pra trás comiam, ao invés dessa maquinaria industrial toda, né, que existe atualmente. E aí, o que que acontece? Um ponto importantíssimo é você também ser ativo, né, você praticar atividade física regularmente, e eu vou fazer uma experiência, eu vou ficar de costa pro sol, sei que a imagem não fica perfeita, que eu fico contra a luz, né, mas só pra fazer um teste aqui também, na questão do som, aí da imagem no geral, pra ver como que fica depois. Mas, continuando o vídeo, você ser ativo fisicamente, de forma regular, o corpo sedentário, ele vai estar enferrujado, né, o corpo, ele é o contrário das máquinas, as máquinas tecnológicas, né, digamos assim, quanto mais usa, mais desgasta e mais fica velho e mais cedo vai precisar trocar. O corpo não, quanto menos você usa, mais ele vai desgastar, mais ele vai ficar sobrecarregado e estressado internamente, né, fisiologicamente, enfim. Então, atividade física é essencial pra uma qualidade de vida. O sono, obviamente, aí são os três principais pilares, você ter um sono de qualidade, um sono profundo, em quantidade suficiente, qualidade suficiente, mas, claro, é uma quantidade mínima ali, de uma qualidade extrema, vai ser muito melhor do que você dormir muito, só que com uma qualidade ruim. Então, o importante é você se atentar e ter uma rotina de sono saudável, de acordo com o ritmo circadiano, pra maioria das pessoas, é o que funciona, que vai trazer saúde, que vai prevenir doenças, e assim por diante. Lembrando que, se você não tem sono ruim, todo o seu eixo hormonal vai ficar desregulado, você vai ficar com disposição, com estresse, com memória ruim, com raciocínio lógico lento, vai enfraquecer o seu sistema imunológico, entre vários outros problemas, né, aumenta o risco de doença cardíaca e muito mais. Tanto é que, nas mudanças de horário de verão, como as pessoas não se programam pra dormir aquela uma hora a mais, já que, no caso, terei que dormir uma hora mais cedo, né, pra dormir a mesma quantidade, já que o horário se adianta, há um aumento de doenças cardíacas, há um aumento de acidentes, porque as pessoas dormem menos e aí fica, como dito, com reflexo menor, com raciocínio lógico, mais lento e entre outras questões. Então, são algumas questões pontuais aí pra você se conscientizar da importância do sono. E aí, muito importante é você se nutrir adequadamente, como dito, os melhores suplementos pra pessoas que têm mais de 50 anos. E aí, você precisa entender onde essa pessoa se encontra. Pessoas com mais de 50 anos, se for mulher, geralmente já vai estar na menopausa, homens também já vai ter ali um declínio de todo o seu eixo hormonal, por exemplo. E aí, você precisa entender algumas questões que podem ajudar também e contribuir na modulação hormonal. Outro ponto, pessoas de mais idade são pessoas com um sistema imunológico mais fraco. E especialmente se são pessoas que não se cuidaram no decorrer da sua vida, se estão começando a se cuidar agora. Então, é importante entender isso. Nutrientes que também vão ajudar e contribuir pra fortalecer o sistema imunológico. São pessoas aí inflamadas, em geral. Então, nutrientes que talvez tenham uma ação anti-inflamatória. Então, pessoas que também estão ali com algum problema de sono, em geral, com dores articulares. Então, suplementos que podem melhorar a qualidade do sono, suplementos que podem amenizar dores articulares. Então, tudo isso é importante entender. Então, englobando todos esses principais pontos em comum de pessoas com mais de 50 anos, os melhores suplementos vão ser vitamina D, vai ter ação de inflamatório, vai fortalecer o sistema imunológico. Se você me acompanha aqui há mais tempo, os vídeos de vitamina D e tudo mais, sabe que ela também melhora o eixo hormonal. Tem um estudo aí com pessoas que tinham níveis abaixo de 30, separaram os grupos. E aquele grupo que otimizou sua vitamina D até os níveis de 50, 60, teve um aumento médio de 20% dos níveis de testosterona. Então, houve uma regulação, uma modulação hormonal. Até porque o seu corpo é inteligente. Se você tem ali os níveis bons de testosterona, ele não vai fazer você ficar com excesso de testosterona. Agora, se você é deficiente e otimiza a sua vitamina D, ele vai contribuir na modulação do seu hormônio. E aí, claro, vai te dar mais exposição, proteção cardíaca, né? Tem gente que pensa que testosterona é importante só para a vida sexual, mas isso é uma das mais de 250 funções da testosterona. Enfim, e aí, claro, vai ter aí função cerebral também. Geralmente, pessoas de mais idade já têm uma memória que vai se deteriorando, né? O raciocínio, lógico, também ali, também. O reflexo, né? As pessoas começam a tropeçar em escada, em tapete e tudo mais. E isso é uma das causas aí para ter aumento de risco de fraturas, desenvolvimento da osteoporose. A vitamina D é essencial para melhorar essa questão óssea, saúde óssea, para evitar essas quedas eventuais e, obviamente, para reduzir o risco aí de fraturas. Enfim, vitamina C, essencial para fortalecer o sistema imunológico, essencial também nessa questão da menopausa, entre outros problemas mencionados, essencial para melhorar a qualidade do sono, já que vai atuar na questão da serotonina, dos neurotransmissores. Então, vai melhorar a qualidade do sono. Curcumina, um antioxidante aí com ação de inflamatória, como dito, são pessoas que, em geral, são mais inflamadas, especialmente se não se cuidou nos anos anteriores. Então, o curcumina vai ajudar na ação de inflamatória. Magnésio, não precisa nem falar, é um mineral mestre da vida, como diria o Dr. Arnoldo Veloso, o Dr. Magnésio, conhecido mundialmente. E o magnésio, ele participa aí de mais de 350 reações metabólicas do nosso corpo. Ômega 3, como dito, para a saúde neurológica, para a proteção cardíaca, que é essencial nas pessoas que estão chegando nessa idade, para a ação de inflamatória, para fortalecer o sistema imunológico. Ômega 3 é importantíssimo, é essencial e é obrigatório, diga-se de passagem. Então, aí, um suplemento aí, que é um coringa, que, digamos, que atua em tudo, basicamente, no nosso corpo também. Então, pessoal, aqui são alguns dos suplementos que podem ajudar. Colágeno também, como dito, são pessoas que sofrem com dores articulares, pessoas que podem, a qualquer momento, ter um risco de fratura ali e tudo mais. Então, colágeno pode ajudar bastante nessa condição também. Mas, claro, mais importante do que o colágeno é você dar os construtores do colágeno, aos quais alguns deles eu já mencionei nesse vídeo, vitamina D, vitamina C, magnésio, zinco, também importantíssimo para o eixo hormonal, para a ação de inflamatória, para fortalecer o sistema imunológico, para melhorar a qualidade do sono, enfim, para ajudar em todos aqueles pontos em comum de pessoas que têm mais de 50 anos. Então, pessoal, se você tem mais de 50 anos, ou se você conhece alguém aí, querido, familiar, amigo, que tem mais de 50 anos, compartilha esse vídeo, que, com certeza, vai ajudar muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida que possa ter ficado, e eu responderei. Tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo, com um vídeo que espero que esteja ventando menos. Tudo de bom e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri